Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu piro que comeu, tá cheio E rapidinho ele canelou É UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem com a buceta armada Eu vou bater com o meu piro Ela vem pro baile funk querendo curtir a Vera Se escutar um beat com grave, já era Olha o que ela faz Joga tabaca nos favela Senta no colo do WD É o bicho WD, é o bicho O moleque é chave mesmo WD, moleque anota esse novo Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu mercedor Tô meu peruque com medo Eu já pedi ele canelou É o UFC da putaria Olha e escuta o que eu tô te dizendo Então vem que a buceta armada Ela vem pro baile funk querendo curtir a Vera Vem pro baile funk querendo curtir a Vera Se escutar um beat com grave, já era Olha o que ela faz Joga tabaca nos favela Joga tabaca nos favela Ah, 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 cê tá no colo do WD Ah, 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 cê tá no colo do WD É o bicho WD, é o bicho O moleque é chave mesmo WD, moleque anota esse novo Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra